Fala galera, beleza? Aqui é o Código de Sempre Vídeos. Galera, é... Nossa, quebrou meu carro ali, puta queira a merda. Tá, vim trazer a parte 3 e talvez, acho que essa aqui é a parte final do vídeo mostrando a minha casa, que eu acho que eu terminei a minha casa, agora só falta organizar os baús e fazer mais alguns. Se eu fizer mais alguma coisa nela, eu trago em outro vídeo, mas não vai ser de aí mostrar a minha casa. E vim trazer pra vocês rapidinho como é que faz baú de ferro. Vou trazer no final do vídeo porque na hora que eu chegar na parte final, beleza? É, bora lá. Aqui eu não modifiquei muita coisa, só trouxe mais alguns carros. Coloquei um posto aqui, né, coloquei bastante tanque de gasolina cheio aqui pra poder encher os carros. Coloquei as paredes também, né, que eu já tinha colocado, as portas também. Coloquei agora dentro da casa. Tem que organizar os baús ainda, não organizei. É, fiz a terceira parte da minha casa, isso daí vai ser a parte final. A minha horta tá pronta, tá 100% plantada, digamos assim. E eu vim trazer a noite pra vocês verem como é que ficava a noite, a iluminação dela, ficou bem legalzinha. Ó, tudo plantada, dá pra colher toda já, aqui. E aqui em cima também. Ó, eu acho que ficou bem legalzinha ela. Dá pra fazer mais coisa, mas eu vou pensar ainda no caso. É, aqui eu não mudei quase nada, só coloquei as portas, coloquei, é, arrumei algumas coisinhas básicas, aqui. Mas, tá tranquilo, galera que não sabe, a porta de ferro tranca assim, beleza? Agora aqui, a parte que eu mudei na casa mesmo, eu coloquei só as portas e fiz a terceira parte. E a parte, entre aspas, secreta, da minha casa, que vai ser isso aqui, ó. Que é a terceira parte, que dá pra, se algum dia eu conseguir abrir um server, o negócio dá pra ficar de camper aqui, bem legal. É, ou tem uma vista bonita do nascer do sol, né. Mas, descendo aqui, ó. Aqui é a porta de ferro, também pra trancar, pra ninguém poder entrar. E descendo aqui, é a minha área secreta. Da minha casa. Que eu achei bem legal de fazer. É, não tem como entrar, não ser que seja por ali, ou que quebra a parede, mas como meu server, não tem como quebrar, então. É, outra coisa, como é que faz baú de ferro? É, o baú de ferro é muito mais resistente do que esses baús normais. É, o baúzinho normal, o de quatro lugares, e Metal Scrap. A quantidade tá na descrição aí, certinho. O problema dele, ele é, o negócio bom dele, que ele é bem resistente, e, mas o problema é que ele tem só quatro slots. Então, é só guardar, tipo, coisa importante mesmo. Que ninguém possa quebrar. Aqui é a minha área secreta, né. Aqui, abre a janela, ali do lado da casa, ali. Tem dois andares de área secreta, né. Aqui, e aqui, ó. Aqui dá pra colocar algumas coisinhas ainda. Mas é isso, galera. Daí eu coloquei umas lâmpadas aqui fora, pra poder ficar mais bonitinho a casa, né. Deixa eu fechar a porta da garagem. Ficar mais bem iluminado. Aqui. E é isso, eu fiz um postinho, terminei de fazer a minha casa. Agora, acho que acabou mesmo. É, só organizar os baús e não tem muita coisa mais o que fazer, a não ser que eles coloquem mais alguma coisa em algum update. Beleza, galera? Então é isso. É, finalizamos a casa aqui. É, se tiver alguma sugestão pra colocar na casa aí, deixa nos comentários, beleza? Então é isso. Se gostou do vídeo, clique no gostei, inscreve no canal, e compartilhe nas redes sociais, se for possível. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida sobre o baú, como fazer o baú, tem tudo aí no canal já. Eu vou deixar a playlist aqui na frente, pra vocês verem. Como eu construí tudo que eu construí aqui, tem no canal já. Beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço e fui! Até o próximo vídeo. E aí E aí